E gente, com uma pessoa que faz parte da minha vida, né? É muito especial pra mim. E ela está aqui, essa pessoa está aqui passando um tempo, né? Com a gente. E eu não poderia deixar de compartilhar, né? E mostrar ela a vocês, né? A pessoa que me ensinou a gostar de plantas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário. Vem comigo! E que também ama plantas. Quem é essa pessoa? Olha só, é minha mãe! Oi, gente! Pai de Senhor pra todas, irmãs. Estou aqui vendo essas coisas lindas, maravilhosas, umas plantas lindas. Que fez também a Linda, que é a nossa irmã Kátia. Essas coisas, essas maravilhas do Senhor. É muito linda, né? E nós não podemos deixar de apresentar para vocês. As nossas irmãs, as nossas amigas, o povo do mundo inteiro. Vendo essas maravilhas. E aprendendo também, para fazer também, nas suas casas. Porque é muito bom nós plantarmos flores. Flores, porque são as coisas que Deus deixou, das maravilhas do Senhor. Deus é bom e Ele é maravilhoso. Ele faz tudo na hora certa, no dia certo. Poderoso é Deus. Agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Está vendo, gente? Manhã já está bem... Já conseguiu ali falar tudo direitinho. É bem sabidinha ela, está vendo? E ela, gente, ficou encantada. E aí, mãe, tu gostou das garrafinhas? O que tu achou? Gostei muito das garrafinhas. Foi uma coisa muito linda, né? Maravilhosa a pessoa fazer umas coisas dessas. Para quem está longe, vendo que é uma coisa muito importante, né? Fazer, furar essas garrafinhas, pendurar elas. Para elas ficarem cheias de flor, de maravilha. Dessas coisinhas tão lindas que aparecem assim. Que nós temos plantadas aqui, né? Só Deus mesmo que dá sabedoria. Quem não tem para fazer umas coisinhas dessas. Eu fiquei maravilhada com essas garrafinhas lindas. Todas elas são bonitas. Toda instante. Hoje, ontem, a minha netinha perguntou. Ô, mãe, qual é a mais bonita? Eu digo, minha filha, são todas lindas. Todas lindas, né? Essas garrafinhas. Mas a que eu acho mais bonita é essa. Ó, mãe achou que essa daqui, olha, gente. Mãe achou que essa daqui é mais bonitinha, ó. É que a minha sobrinha Alice, né? As crianças, quando chegam aqui em casa, elas acham, elas gostam também. Acha lindo, né? E as garrafinhas penduradinhas aqui, eu fiz e deixei aqui. Aí deixei elas penduradas aqui. Eu falei que ia tirar para encontrar outro lugar. Só que eu preciso adaptar, né? Outro lugar para poder colocar elas. E então, como eu não encontrei esse lugar que eu fiz aqui, elas estão firmes e estão gostando. Aí eu vou deixar elas aí para se adaptarem. E mesmo porque elas não vão atrapalhar. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é a bancada onde eu gravo os meus vídeos. E mais em cima um pouquinho, olha, ficou as garrafinhas. Então, eu vou deixar ela mais um tempo aí que, olha, deu um contraste bem legal. E aí, a irmãinha está aqui, encantada. Já mostrei ela algumas flores, né? Já gravei sobre flores aqui. Eu preciso mostrar as flores de outubro, né? Mas só que um dia amanhece. Quando eu vou gravar, já fechou. Outro dia, já abriu. E as outras estão fechadas. Então, eu estou esperando adaptar tudo certinho para poder mostrar a vocês. Então, gente... Olha, gente. E quando eu cumpri esse desafio, né? Eu mostrei aí. Esse desafio foi criado pela Luciana Soares. Plantar em mini pets. Plantar suculentas em mini pets. E a Luzia, do canal da Lu, ela me falou, me perguntou, Cátia, como é que você conseguiu colocar a lágrima de bebê? Olha só. Eu vou mostrar aqui para vocês o tamanho do furinho que eu fiz. Eu fiz um furo menor. E... Tá vendo? E aqui só. Coloquei aqui, ó. E encaixou. Sabe por que ela consegue adaptar? Porque aqui, ó. Como ela é pesadinha, essa parte aqui, olha. Essa parte aqui. Ela fica segurando. Facinho, facinho. Tá bom, gente? Então, gente. Vocês viram aí conhecer a mãe. Que está aqui agora. E amanhã vai participar de mais vídeos aqui. O tempo que ela estiver aqui com a gente. Em nome de Jesus. Tá bom? Olha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Inscreva. Deixe o seu like. Ative o sininho das notificações. E deixe seu comentário. Compartilhe com alguém esse vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Dá tchau, mãe. Tchau, minhas lindas. Minhas lindas. Prazer conhecer todos vocês. Não estou conhecendo pessoalmente, mas pelos vídeos já conheço que é uma pessoa muito importante para Jesus e para mim. É, gente. Mãinha, olha. Mãinha. Ela é super ativa, viu? No celular. E ela acompanha algumas das meninas aí. É. Que às vezes eu vejo ela assistindo e ela já acompanha. Tá bom? Tchau, gente. Fique com Deus. Um beijo e até a próxima. Beijo pra todas. Tchau. Oi, gente. Meu nome é Maria José Bispo dos Santos. Quero me apresentar a vocês. que sou a mãe de Cátia, que são as minhas figuras muito importantes para Deus e para mim e para todos. Amém. Amém, gente. Olha o final do vídeo agora. A gente gravou tudo e eu falei, mãe, aí tu não falou teu nome. Como é que as meninas vão saber quem é tu? Sabe que é a mãe de Cátia, né? Mas não sabe o nome. E aí agora ela está se apresentando. Então é essa, a Maria José Bispo dos Santos. Mas ela goste, que chame ela Maria José. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí